O banner informa, há monitoramento, mas nem sempre o aviso intimida os ladrões. O comércio de São João del Rey, principalmente no centro da cidade, tem sido alvo de delitos frequentemente. É não só aqui na loja, mas no centro todo de São João, né? Vêm acontecendo pequenos furtos diários, são produtos, um, dois produtos que as pessoas estão colocando dentro da bolsa, farmácias aqui na loja, até lojas de calçado, papelaria. Os furtos acontecem diariamente. Segundo a proprietária dessa loja, as pessoas que cometem o delito geralmente são pessoas bem vestidas e que aparentemente não levantariam suspeitas. Ah, são pessoas bem vestidas, pessoas jovens, senhoras, rapazes, homens. Mas, realmente, quem vem cometendo esses pequenos furtos são pessoas normais, comuns, né? Que você olha e você não espera, né? E agem de forma natural, ou entram com a bolsa aberta, com sacolas na mão. Para ajudar na segurança, comerciantes e polícia militar fazem parcerias. A rede de comerciantes protegidos, por exemplo, idealizada pela PM do município, visa aliar os donos dos estabelecimentos. Esses pequenos delitos é uma preocupação da polícia militar já há algum tempo. Tanto é que, no final do ano passado, nós lançamos a rede de comerciantes protegidos para tentar, em uma ação conjunta, polícia militar e comerciantes, uma mudança desse paradigma que tem sido uma rotina para todas as pessoas que lidam com comércio na cidade. As penas para quem comete furtos simples podem chegar a até quatro anos de prisão. A atividade da polícia, ela determina o quê? Cometeu o ilícito, foi pego em flagrante, prisão imediata e condução para a delegacia. No furto simples, nós chegamos a quatro anos de prisão. No furto qualificado, nós temos algumas penas que passam de quatro anos de prisão. E aí o tratamento é diferenciado de acordo com a lei. A consequência da ação desses delinquentes é uma população cada vez mais vigiada. Investimentos estão sendo feitos por parte do governo do estado para aumentar o monitoramento eletrônico no município a fim de fortalecer a segurança da população. Nós estamos agora com um projeto do governo que chama Olho Vivo, que é um projeto de governo do estado em que está sendo investido 1 milhão e 280 mil reais em câmeras para todo o monitoramento da área central da cidade. Esse monitoramento vai ser feito, em princípio, através de um convênio realizado entre Polícia Militar e Prefeitura Municipal. E nós estamos agora dependendo simplesmente desse aceite por parte da Prefeitura. A Prefeitura assinando o convênio, acredito que no segundo semestre nós já vamos ter essa rede monitorada todinha aqui na área central, o que vai trazer reflexos extremamente positivos para toda a comunidade e comerciantes.